Deus Aleluia, quarta-feira, final do trabalho Amém Terço, né? Hoje nos virão Eu tenho uma boa notícia pra vocês, estou indo embora Aleluia Eu quero aqui externar Obrigado, irmão Eu quero aqui externar e tornar público Meus agradecimentos A Deus Por ter pensado sobre nós E o seu Santo Espírito A Jesus Cristo Por permitir que nós Estivéssemos Sentindo e disputando da sua Inefável presença Eu quero aqui Agradecer uma vez mais a todos os irmãos Que foram muito carinhosos comigo Eu Sempre digo, eu vivo fora da minha casa Eu vivo Mais fora da minha casa do que dentro de casa Minha esposa É viúva de marido vivo A morte era meia-noite Minha Estava ligando Dizendo Meu bem Vem embora logo Estou chegando aí Mas já prepara Deixa o trabalho pronto Que no sábado Que no sábado eu já estou saindo de novo Para viajar E fico mais dez dias fora Que no sábado eu já estou saindo de novo Abra as nossas bíblias No segundo livro dos reis No capítulo 4 Versículo Versículos 11, 12 e 13 Vamos fazer o seguinte Nós vamos ler até o versículo Dezessete Do 11 ao 17 Glória a Deus Segundo a reis Capítulo 4 No versículo No versículo 11 ao capítulo 17 Ao Daniel também Daniel, na minha vida Deus abençoa Ele filmando em todos esses dias Ele esteve aí conosco Deus abençoa Deus abençoa Seu ministério poderosamente Amém Quantos acharam Diga amém Amém Diz dessa forma Versículo 11 E sucedeu Um dia que Veio ali E retirou-se Aquele quarto Aquele quarto E se leitou ali E então disse Ao seu moço Geazim Chama esta Tsunamita E chamando-a Ele Ela se pôs Diante dele Porque Lhe dissera Diz-lhes Eis que tu Nos tem Tratado com todo O desvelo Que se há De fazer por ti Haverás Alguma coisa De que Se fale Por ti Ao rei Ao chefe Dos exércitos E disse ela Eu habito No meio Do meu povo Aleluia Então disse Ele Que se há De fazer Por ti O que se há De fazer Por ela E Geazim Disse Ora Ela não Tem filhos E seu marido É velho Repita comigo Velho Velho Aleluia Uma vez mais Repita Velho Velho Versículo 16 E ele disse A este tempo Desculpe Irmão Aleluia Versículo 15 Pelo que disse Ele Chama E a chamando Chamando Ele Ele se pôs A porta E ele disse A este tempo Determinado Segundo O tempo da vida Abraçarás O filho E disse Ela Não Meu senhor Homem de Deus Não Mita Não Mita Para Tua Serva Versículo 17 E concebeu Uma mulher E deu A luz A um filho No tal Tempo Determinado Segundo O tempo Da vida Que Eliseu Ele disse Por gentileza Versículo 26 Agora Pois Corre Ao encontro E disse Vai bem Contigo Vai bem Com teu Marido Vai bem Com teu Filho E ela Disse Vai Tudo Bem Glória a Deus Por bondade Pode tomar Seu acento Irmãos Glórias Ao nome do Senhor Queridos Amados Irmãos O tema Desta campanha Baseado Foi No livro De Lucas Capítulo 1 Versículo 37 Aonde Faz menção De uma Afirmativa Deus Ou melhor Dizendo Doutor Lucas Escrevendo Dizendo Que para Deus Nada É Impossível Porque para Deus Irmãos Não existe Limite Não existe Barreira Não existe Tamanho Deus Não se Assusta Com o tamanho Das nossas Dificuldades Eu disse Aqui no sábado E vou dizer De novo Outro dia Eu estava Fui pegar um voo No aeroporto Em Congonhas E o aeroporto De Congonhas É bem No meio Da cidade De São Paulo E então Eu estava ali na janela E comecei a olhar Pelo Adeus Filho E eu vi Então os prédios Enormes Aqueles aranhas Grandão E grandes Eu comecei a perceber Que conforme Iam subindo Aqueles prédios Iam ficando pequenos E Deus Falando comigo Filho É assim que eu vejo Os problemas De vocês Eu vejo Tudo pequenininho Eu não tenho tamanho Para De problema Para mim Eu sou o Deus Que estou no alto Diga ao teu irmão Que o Deus está no alto Ele vê tudo pequeno Em nossa vida Ele resolve As nossas causas Hoje Pela manhã Deus vai marcar Aqui a nossa vida A nossa história Eu quero acreditar Irmão Que Deus Te trouxe Hoje aqui Para Rebumbar Da sua graça E da sua glória Marcar a sua história Eu passei A noite toda Deus não me deixou dormir E Deus falando Que o meu filho Deleita Abra o seu sono Nas minhas mãos Olha aqui Deleita a tua vida Em minhas mãos Porque na manhã Desse dia Eu quero Na verdade No trilindrado A minha glória Derramar Grandes unções E graça E cura E milagre Sobre o meu povo Então se prepara Prepara aí Para o amanhã Onde o Senhor Mexerá Com o teu entendimento Com a tua vida Hoje Se você agir O Senhor Margem Pode ir Hoje Se você tiver fé Olha Deus Vai mover De tal forma Não é promessa De pregador Não é promessa De profeta Hoje Eu recebo A autoridade De Deus Para apontar O medo Para tua vida E dizer Vai acontecer Os milagre Os milagres Olha De uma mulher De uma mulher E essa mulher Na verdade É uma das mulheres Que mexe Com o nosso sentimento Porque essa mulher Ela tinha algo Muito especial Na vida dela A Bíblia diz Em Elia Então de tal forma Deus Você enche o profeta A mulher Tinha tudo Ou quase tudo Melhor dizendo Essa mulher Morava no meio Da família dela E para um judeu Isso é muito honroso Olha A irmã disse aqui A respeito de família A respeito de casamento Se você for em Israel Você vai ver Olha Os pais Com vários filhos Ao redor Isso é honroso O pai ter vários filhos E se reúne Haja vista Que em Jó Quando os filhos Se reuniam Ele ficava alegre Haja vista Abraão Cuidado Que teve Com Isaac Enfim Quando Ana Também teve seu filho Samuel O amor que ela tinha A necessidade Que ela tinha De ter um filho Ter uma família Família Era o projeto Santo de Deus Era o projeto Santo de Deus E a Bíblia Sagrada Diz Que essa mulher Tinha tudo Essa mulher Era rica Bastada Essa mulher Não tinha Necessidade Financeira Essa mulher